Vivo na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade Javaiana branca, vou dar um giro pela minha comunidade Vem a gatona que gostou da minha pessoa e não se interessou Primeiro pra ver se nóis tá com as folhas Aprendi muito com o povo daqui com as dificuldades Pois te fiquei, não desisti Lembrei do tempo, que era só na palma da mão E os mesmo brother acompanhava pra mim, manda meu rei E na mesma hora por hora eu via tal track Fazer notícia e liberdade, menos honra atividade Confrontar seu destino com o sangue no olho A lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver um porcento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Vivo na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade Da manhã na branca vou dar um giro pela minha comunidade Vem a gatona que gostou da minha pessoa E não se interessou primeiro pra ver se nós tá com as folhas Aprendi muito com o povo daqui com as dificuldades Pois te fiquei, não desisti Lembrei do tempo, que era só na palma da mão E os mesmo brother acompanhava pra mim, manda meu rei E na mesma hora por hora eu via tal track Fazer notícia e liberdade, menos honratividade Confrontar seu destino com sangue no olho A lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver um porcento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí